Problemas estruturais foram identificados nas duas extremidades da ponte sobre o rio Santa Cruz, na BR-101, a cerca de 15 quilômetros do centro de Onápolis. Arrachaduras e desníveis na junção entre a pista e a ponte, localizada na altura do quilômetro 703 no distrito de Mundo Novo. As aberturas estão se formando nas duas cabeceiras da ponte e aumentando diariamente, o que pode causar um grave acidente. Segundo um engenheiro, as rachaduras e fissuras na estrutura da ponte são causadas pela deterioração dos materiais, movimentos estruturais e impacto constante do tráfego intenso de veículos leves e pesados. Além disso, há a possibilidade dessas fissuras se alargarem, comprometendo a integridade da ponte. O período de chuvas pode agravar ainda mais o problema devido à erosão e drenagem inadequada. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, informou que está avaliando a situação e já iniciou os estudos técnicos necessários. O órgão confirmou que realizará obras de manutenção na ponte, mas não divulgou prazo para o início ou a conclusão dos trabalhos.